Vamos lá, até ontem a gente falou de identidade, de propósito, desse contexto de avivamento Ontem, uma noite abençoada, que bênção foi ontem a noite Falamos acerca da presença do Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita como ministros de uma nova aliança, amém? Essa presença que está aqui dentro, meu irmão, dentro de mim, dentro de você Aleluia, como falamos ontem a noite, um homem que hospede a Deus dentro dele, ele não pode ser normal Aleluia Existem resultados sobrenaturais que você tem capacidade de gerar, só por causa da presença de Deus que está dentro de você Que te habilita como ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica Aleluia Mas sabe, hoje pela manhã eu tenho uma nota para falar de algo que particularmente eu tenho experimentado Aleluia E sabe, a experiência com Deus é algo que ninguém pode te roubar Você sabia? Alguém pode chegar e tirar tudo de você, mas a tua experiência com Deus, ninguém rouba E como eu já falei antes, é importante jovem, adolescente, adulto, velho, qualquer um, ter experiências com essa presença Não basta ter o conhecimento, a teoria ou a informação, se você não tiver a revelação, a experiência Aleluia Porque na hora do aperto, no dia mau que vai vir, é inevitável O que vai te sustentar? Experiência, diga comigo, experiência Aleluia Glória a Deus Eu gosto de um texto lá em Jó Você sabe a história de Jó, tudo o que aconteceu com ele Mas no final do livro, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Jó Aleluia E Jó diz o seguinte Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem Uau Aleluia E meu filho, está na hora de você começar a ver a fidelidade de Deus na tua vida Através de experiências com o Espírito Santo O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram Uh, está reservado para você, meu irmão Aleluia 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 Glória a Deus E se eu pudesse dar um título, né, para essa mensagem pela manhã Eu colocaria assim Os dois P's para a manifestação da bênção ou para a manifestação da promessa Diga comigo, os dois P's para a manifestação da bênção Aleluia Que P's são esses, João? Princípios e processos Aleluia Deus é um Deus que trabalha de Gênesis a Apocalipse Com princípios e processos Aleluia Aleluia Cumprimento de princípio e submissão ao processo Aleluia Eu tive uma experiência particular nisso Ainda bem novinho Eu lembro que na minha casa Sempre que, né, quando você é criança e você não tem ali um biscoito Ou alguma coisa que você quer comer Geralmente o que você aprende primeiro a cozinhar é a pipoca Não é isso? E quando não tinha nada de lanche ou alguma coisa nesse sentido Eu ia lá no armário E quando eu olhava, estava lá o milho de pipoca Eu ia lá e fazia a minha pipoquinha Mas eu lembro que era tão frustrante quando não tinha lanche E quando eu ia no armário e não tinha pipoca, não tinha milho E aquilo era tão frustrante Eu ficava com raiva Cadê meu milho? Eu quero minha pipoca E um dia eu pensei Rapaz, eu vou fazer o seguinte Eu vou plantar um milho Eu vou plantar um milho e aí eu vou ter pipoca infinita Era o meu pensamento na época Mas eu fiz assim Eu peguei o milho Fui lá Lá no meu quintal tinha um espaço de terra E eu plantei o milho Fiz tudo direitinho Cavei Cobri o milho Enterrei, né? Peguei o regador Reguei ali com água E eu saí Voltei pra casa E a minha expectativa era de voltar no outro dia E já ter uma planta ali nascendo Mas eu te pergunto Aquela planta nasceu no outro dia? Não Existe um processo Que é desencadeado a partir do cumprimento do princípio Amém? Existe um princípio na Bíblia Que a gente pode associar com isso A lei da semeadura Tudo que o homem plantar Certamente colherá Diga comigo Certamente Certamente colherá Mas sabe Não era só Cumprir o princípio Que é plantar a semente Também existia A submissão a um processo De cultivar De regar De aguardar Paciência Porque leva tempo Para o amadurecimento Você entende? Princípios E processos Eu voltei no outro dia Fiquei frustrado Mas eu perseverei Perseverança E eu continuei regando Dia após dia Sem ver nada acontecer Parecia que nada estava acontecendo Mas um poder interior Já tinha sido liberado ali dentro E aquela semente estava germinando Mesmo que os meus olhos Não pudessem contemplar Aleluia Um processo O que é um princípio? É algo que você se posiciona nele Em obediência E o princípio Desencadeia Um processo Aleluia Se você for fiel No cumprimento de princípio Se submeter ao processo O resultado é certo Certamente Colherá Aleluia E passou o tempo Eu regando Eu regando Cultivando E teve um dia Que eu cheguei lá E eu vi aquela plantinha Começar a furar a terra E é uma alegria É um grande E com o tempo Eu continuei Aquela planta Foi desenvolvendo Foi crescendo Foi germinando Eu lembro Quando ela deu As primeiras espigas De milho Eu quis já tirar Para usufruir do fruto Eu nem lembro Eu acho que não tem nem como Fazer pipoca de milho Normal Eu acho Eu nunca comi pipoca Daquele milho Daquele pé de milho Mas foi uma experiência Que me ensinou algo Acerca de princípios E processos Aleluia E sabe Hoje eu tenho colhido Tanta coisa Que eu plantei Há sete Oito anos atrás Quando eu comecei A minha vida com Deus Coisas plantadas No secreto Onde homem nenhum viu Mas Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Aleluia E Ele é tão fiel Meu irmão Tudo que Deus falou Vai acontecer Aleluia Mas a gente precisa entender Existe um cumprimento De princípio E uma submissão Ao processo Aleluia E a gente vê isso Por toda a história bíblica As vezes a gente Lê um texto E acha que as coisas Aconteceram de um dia Para a noite Não é verdade Mas as vezes De um versículo Para outro Houveram anos Aleluia Quer um exemplo? Abraão Eu não vou abrir lá Mas você conhece A história A Bíblia diz Que Deus chama Abraão E diz Ei Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa do teu pai E vai para uma terra Que eu ainda vou te mostrar Gênesis capítulo 12 E ele promete a Abraão Uma descendência Você será pai De nações Vai nascer um filho Da promessa Ou seja Aqui Deus estava Comunicando A promessa Amém? Comunicando A benção Mas eu te pergunto Isaac nasceu No outro dia? Não Abraão cumpriu O princípio De estabelecer fé Naquilo que Deus Havia comunicado Crendo contra a esperança Porque ele era velho Sara era velha E também era estéreo Aleluia Então Cumprimento de princípio Abraão exerceu fé Mas houve uma submissão A um processo De amadurecimento Sabe Demorou cerca de 25 anos Até Isaac nascer Aleluia Aleluia 25 anos Eu acho interessante Que Deus Ele faz questão De nos ajudar Ao máximo De descer ao nosso nível Quando ele chega Para Abraão Ele diz Abraão Faz o seguinte Olha para as estrelas Do céu E conta Se é que podes contar E lá vai Abraão Tentando contar Incontáveis Deus falou Assim será A tua descendência Olha para o pó da terra E lá vai Abraão Conta Se é que podes contar Assim será A tua descendência O que Deus Estava fazendo Colocando diante Dos olhos De Abraão De Abraão A promessa Então Abraão saia Da sua tenda Se era de noite Ele contemplava As estrelas do céu E ele lembrava Eu tenho Uma promessa Se era de dia João não importa Ele abria a tenda E contemplava O pó da terra E ele lembrava Eu tenho Uma promessa Eu sou pai De nações Por isso Por isso Eu acho tão importante Gente Escreve a visão Que Deus te deu Escreve Lá no meu quarto Tem um mural Assim que eu coloco Fotos Alguns versículos Algumas coisas Que comunicam Esperança Ao meu coração Aleluia Minha velha garrafinha Aqui já está Um pouco desgastada Mas ela tem escrito Aqui Avivamento Aí tem o nome Morávios Século XVII Os morávios Foram responsáveis Por um avivamento De oração Que durou cerca De cem anos Aleluia Em seguida tem País de Gales 1904 Um avivamento Que começou Com um jovem Meio louco Chamado Evan Roberts Que orava Em línguas Pelas ruas da cidade Pouco tempo depois Essa cidade Começou a se voltar Para Jesus Os bares fechando As boatas fechando E as igrejas lotadas Porque tinha um povo Ali sedento Aleluia Rua Azusa 1906 Aleluia Falamos dela Ontem à noite De William Seymour Rua Azusa E o último É profético Brasil Hoje Aleluia Aleluia Escreve a visão Meu irmão Deixa que os teus olhos Contemplem Aquilo que Deus Te comunicou Aleluia Porque durante o processo Vai vir momentos Que você vai desacreditar É normal Abraão Abraão Teve um momento Que ele olhou Para Sária E aí Cadê o filho da promessa E Sária Diz Não faz o seguinte Deita aqui Com a minha serva Ela é fértil Ela é nova Você vai ter um filho E Abraão Tentou acelerar Um processo Que não deveria Ser acelerado Daquela forma O que aconteceu Ismael nasceu E até hoje Existem consequências Por causa Daquele erro De Abraão Porque Ismael Não era o filho Da promessa Mas graças a Deus Que nós estamos lidando Com um Deus misericordioso Suas misericórdias Se renovam A cada manhã Deus não desistiu De Abraão Por causa daquela falha Não, não, não Abraão continuou Avançando Perseverando E no momento certo Isaac nasceu Aleluia Se você falhou De alguma forma Em cumprir o princípio Ou tentou acelerar o processo Fica calmo meu irmão Deus é um Deus De misericórdias Existe uma segunda chance Uma terceira chance Para você Não importa A misericórdia dele Se renova a cada manhã Nunca é tarde Para avançar No que Deus tem Para a tua vida Vamos para outro exemplo Davi A Bíblia diz que Samuel Foi levado A casa de Davi Do pai de Davi Para ungir Davi Como rei E Samuel chega lá Você conhece a história Vai passando Os filhos de Jessé E Deus diz Não é esse Não é esse Não é esse Samuel via a aparência Mas Deus dizia Não, não, não é esse Não olha para a aparência Não olha para o exterior Porque Deus não vê Como o homem vê Amém? Até que chegou o ponto Que Davi Chegou diante dos olhos De Samuel E Deus disse É esse Um homem Segundo O meu coração E Davi ainda Novinho Jovem Pastoreando as ovelhas Do pai Ou seja Cumprindo o princípio Obediência e honra Aos pais Aleluia Não perdiam Uma ovelha Vinha um leão O bicho matava Vinha um urso O bicho matava Mas não perdiam Uma ovelha do pai Cumprimento de princípio Aleluia E Samuel foi lá E ungiu Davi como rei Colocou o óleo O azeite na cabeça dele E ungiu ele Mas eu te pergunto No outro dia Davi foi para Jerusalém Pegar a coroa Não Samuel foi embora E Davi continuou Pastoreando As ovelhas do pai Nas contas mais Razoáveis Cerca de 15 anos Se passaram Até Davi ser De fato Instituído rei Sobre Israel Aleluia Glória a Deus Aleluia Um último exemplo Antes da gente continuar José do Egito Você lembra da história De José José um dia Teve um sonho Que os seus irmãos Que aquelas pessoas Se dobravam Diante dele Ele ainda bem jovem Era o queridinho do pai Então os irmãos Já tinham certa raiva De José E José teve a brilhante Ideia de contar Esse sonho Para os irmãos Que já tinham raiva dele E aí os irmãos Ficaram cheios De ira no coração Pegaram José Venderam como escravo Disseram ao pai Que ele tinha sido morto Por uma fera E José foi Para o Egito Como escravo E ele passou Por tanta coisa Foi para a casa De Potifar Ele serviu Na casa de Potifar Durante um tempo Deus começou A prosperá-lo ali Ele começou A ser o líder Ali na casa De Potifar Dos servos Administrando tudo Mas aí uma mulher Endemoniada Misericórdia Se levanta E começou a tentar José A mulher de Potifar E José Rejeitando Dizendo não Mas chegou o momento Que ela agarrou José E disse Deita comigo E o que José fez Ele correu Ela puxou A túnica de José E José saiu Fugido dali Ela se encheu de raiva Ao ponto Que começou a levantar Fausto texame Dizendo olha Potifar Queria ter relações comigo Olha o que José fez E aí José Foi preso De forma injusta Foi levado Aquele cativeiro E passou aquele tempo Ali Eu gosto da história De José Pelo seguinte Quando José Está na prisão A Bíblia fala Que tinha dois camaradas Lá com ele Um era copeiro E o outro era padeiro Você lembra dessa história? E a Bíblia diz Que eles tiveram um sonho Um sonho semelhante Mas com desfecho diferente Um terminava Em morte E o outro Terminava em vida E eles contaram A José E José foi lá E interpretou Através do tom Que existia na vida dele Ele interpretou O sonho de cada um E disse Olha padeiro Em três dias Tu vai morrer Já era Copeiro Em três dias Você vai ser restituído E vai voltar A servir o faraó Aleluia E eu acho interessante O que vem após isso A Bíblia diz Que José Fala ao copeiro Olha só Quando tu for restituído Em três dias Lembra de mim Lembra de mim E fala de mim E fala de mim ao faraó Para que eu saia daqui Porque eu fui preso injustamente Eu fui levado ao cativeiro Pelos meus irmãos Eu estou aqui injustamente Eu não fiz nada Perceba na fala de José Existia um discurso Meio que de vítima Algo que no coração dele Que não sei Poderia desencadear Uma vingança Contra os irmãos Eu não fiz nada Lembra de mim Me tira daqui Eu estou aqui injustamente Mas de alguma forma Três dias depois O sonho se realiza O copeiro é restituído E volta a servir o faraó Mas de alguma forma Ele esquece de José Eu ouvi o pastor Luciano Subirar falar sobre isso E fiquei meditando Meu irmão Não sei você Mas se alguém Interpreta o meu sonho Dizendo que em três dias Vai acontecer um negócio E o negócio acontece Exatamente como ele falou Meu irmão Não esqueça Esse camarada De jeito nenhum Não é verdade? Mas de alguma forma O copeiro tem uma amnésia Ali durante dois anos Ele esqueceu completamente de José E José passou mais dois anos Ali na cadeia Na prisão Passando por um processo E depois de dois anos O faraó tem um sonho O copeiro lembra Eita Tem um camarada lá na prisão Que ele desvenda sonhos O faraó manda chamar Ele vem Ele desvenda o sonho do faraó Interpreta o sonho do faraó E por causa daquela sabedoria Que o faraó enxergou em José Ele é colocado como braço direito De faraó Como governador do Egito Mais ou menos Treze anos Na conta mais Mais conservadora Se passaram Desde o sonho de José Até ele se tornar Governador do Egito Aleluia E eu chamo a atenção Para o seguinte Imagina se José Tivesse saído Ali junto com o copeiro Qual seria o destino De José Primeiro a gente Via um coração Um pouco Machucado Que poderia desencadear Sei lá Uma vingança Contra os irmãos E outra Ele seria no máximo Um ajudante do copeiro Ou seja Não ia se realizar O chamado O propósito Que Deus tinha providenciado Para José Mas ele teve que ficar ali Mais dois anos Até que o faraó Teve um sonho E ele foi interpretor E foi colocado No lugar onde Deus queria No lugar onde Deus Tinha anunciado Como braço direito Do faraó E governador do Egito E ali você já viu Um José Com um coração diferente Porque quando ele Recebe os irmãos Ele não está com Sentimento de vingança Pelo contrário Ele quer que todo mundo Venha para os braços dele Para ele protegê-los Naquele tempo de fome Aleluia Treze anos Quinze anos Para Davi Cerca de vinte e cinco anos Para Abraão Ou seja Um processo Meu filho Aleluia Existem coisas Que Deus me disse Há muito tempo Ainda não aconteceu Mas eu estou cumprindo O princípio E seguindo o processo Aleluia E o processo De crescimento De amadurecimento É prazeroso Aleluia Por que eu estou falando isso? Ei geração De adolescência De jovens As coisas não acontecem Da noite para o dia Não meu irmão Acho que a gente ficou Às vezes um pouco Acostumado Com esse negócio rápido Da informação rápida Da tecnologia Não é verdade? Os meus pais Namoravam por carta Imagina aí Os mais velhos Devem entender Mas pra mim É um grande mistério Imagina Você escreve Escreve à mão Como é que é isso? Escreve à mão Uma carta todinha Aí fecha Sei lá Bota nos correios A carta demora alguns dias Pai eu morava em Campina Mãe em Fortaleza Então vai demorar aí um tempo Aí a pessoa recebe A carta depois de um tempo E vai ler uma informação E aí manda outra E fica nesse vai e vem É romântico Mas misericórdia Demora E hoje a gente tem Tanta facilidade Se eu aqui pegar meu celular Eu ligo aqui meu 3G Meu Wi-Fi Eu mando uma mensagem Pra minha noiva Em menos de um segundo Essa mensagem chega lá Se tiver online Ela vê Já aparece dois risquinhos Azul e pronto A informação foi recebida O miojo A gente bota no negócio Lá no fogo Em três minutos Tá pronto Ou seja A gente ficou meio Acostumado com esse negócio Rápido Acelerado Mas deixa eu te dizer As coisas com Deus Não funcionam dessa forma Deus é imutável Da mesma forma Que ele trabalhava antes Ele trabalha hoje Princípio e processo E eu vejo muito jovem Adolescente dizendo Rapaz Deus me deu um chamado Glória a Deus Missionário É isso É aquilo Amém Por isso Graças a Deus Você encontrou O teu propósito Mas calma Existe um cumprimento De princípio E uma obediência Uma submissão Ao processo De preparação De servir na igreja local De se submeter A tua liderança De se envolver Aleluia De começar No caso do missionário Evangelizar Os teus arredores Porque se você não brilha aqui Você não vai brilhar lá fora Aleluia Deus está batendo na tecla De sair das quatro paredes Meu irmão Eu creio mesmo Que esse avivamento Vai sair assim E se infiltrar Em tudo que é lugar Tudo que é esfera Da sociedade Aleluia Cumprimento de princípio E submissão ao processo Aleluia Às vezes a gente Tenta acelerar as coisas E a gente acaba abortando Os planos de Deus Na nossa vida Sabia disso Quando Moisés Eu gosto da história De Moisés Porque ele trata Muitas coisas Conosco Em determinado momento Moisés já estava Entendendo E tendo uma certa Afinidade com O povo hebreu E um dia Ele viu um egípcio Açoitando Um hebreu E aquilo Gerou uma indignação Em Moisés Mas que levou ele A tomar uma atitude Errada Ele foi lá E assassinou o egípcio Matou o egípcio Tentou acelerar O processo O que aconteceu Passou cerca de 40 anos Fugindo no deserto Para depois Se reencontrar Com o chamado E voltar Para libertar O povo Você entende? Tem aquele exemplo Da largata E da borboleta Uma largata Ela se transforma Numa borboleta Mas ela passa Por um processo Ela entra Num casulo E fica ali Durante muito tempo Eu vi até Um testemunho De um camarada Que diz que Viu um casulo Desse No seu jardim E todo dia Ele olhava Com a expectativa Daquela borboleta Sair dali Mas aquele processo Parecia que não estava Acontecendo nada Ele achava que De fato Aquela vida Estava morta ali Mas teve um dia Que ele olhou E viu Aquele casulo Se mexer E abrir Uma pequena Frestra ali E ele foi lá Olhar Mas de repente Se mexeu E parou E ficou naquilo E ele ficou Tão frustrado Que ele pegou Um objeto Cortante Uma tesourinha Não sei Foi lá E fez um buraquinho Um pouco maior Tentando ajudar Ou acelerar O processo O que aconteceu? De fato Ele acelerou Mas quando aquela borboleta Saiu Ela foi Caiu no chão Por quê? Porque as asas dela Não estavam desenvolvidas O suficiente Para aguentar O peso dela Era um bicho Meio largata Meio borboleta Porque um processo Foi abortado Existia uma enzima Ali de crescimento Que só entrava Em ação Quando ela colocava Força Para sair do casulo Aleluia Cuidado meu irmão Para você não Abortar processos De Deus Na tua vida Aleluia Eu creio sim Que estamos vivendo Um momento De aceleração Para o ministério De jovens e adolescentes Eu tenho usufruído disso Mas isso não quer dizer Que a gente vai passar Por cima de princípios E de processos Aleluia Glória a Deus E como eu falei No início Eu tenho experimentado Isso na minha vida A fidelidade de Deus Em todas as esferas Meu irmão De coisas que eu plantei Lá atrás E hoje eu estou colhendo E ainda tem muito mais Para colher Tem muito mais Para plantar Tem muito mais Para acontecer Porque eu tenho Consciência E o que Deus Falou Meu irmão Vai acontecer E vai acontecer Também na tua vida Agora Qual é a tua parte Cumprir princípio E se submeter Ao processo Aleluia Eu queria testemunhar Para vocês Aleluia Sabe ano passado Na verdade Eu já estou Namorando Faz quase quatro anos Mulher melhor de data Do que homem Então eu falo sempre No quase Ou mais ou menos É quase quatro anos Que a gente está junto Eu comecei a namorar Com 18 anos E desde o início Mesmo começando Relativamente cedo Eu tive a consciência Rapaz O meu namoro É para dar em casamento Namoro cristão Viu gente É para dar em casamento Tem que ser Com o objetivo De casar Tudo bem Se você se conheceu E viu que tem alguma coisa Que não bate Beleza Mas o objetivo É esse É casamento Amém E eu sempre disse A minha noiva Olha A gente vai começar A namorar A gente vai se conhecer Mas se as coisas Foram fluindo Foram dando certo Logo logo A gente vai se afunilar Para noivar e casar Não tem enrolação não É tanto que eu estou Com essa aliança aqui no dedo Já já vem para cá Aleluia Só que Eu descobri muito cedo Que casamento E independência Custa um pouco caro E ano passado A gente Ano passado A gente já tinha Cerca de três anos Juntos E começou a vir Não de pessoas Não de terceiros Mas de mim mesmo Uma certa pressão Em cima de mim Para gerar o recurso O dinheiro necessário Tanto para a festa Como para a nossa independência E como casal Eu creio que essa responsabilidade Geralmente vem mais sobre o homem Que é o cabeça da família Amém E aquilo começou a recair sobre mim Eu comecei Rapaz Eu tenho que fazer alguma coisa Eu trabalho Até hoje Eu trabalho de meio período Como estagiário Então eu ganho Meio salário mínimo E quando sabem Que com meio salário mínimo Você não sustenta família nenhuma Amém Então eu comecei a pensar Rapaz Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso me mover Não sei como é que eu vou fazer Na época Eu estudava pela manhã Trabalhava de tarde Eu só tinha o turno da noite livre E eu falava com ela Amor A gente precisa se mover A gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa levantar um recurso Porque meu irmão 500 reais Não dá para nada não Tem a festa Eu e ela Somos filhos de pachores Então não dá para ser É uma festa pequena Ela tem que chamar muita gente E meu coração Sempre foi de chamar muita gente Ela não Ela quer uma festinha menor Eu quero chamar todo mundo Então eu precisava levantar um recurso E eu fiquei Com aquela opressão em cima de mim Mas em determinado momento No início do ano Vem uma palavra de Deus No meu coração Dizendo Ei Buscar em primeiro lugar O reino do céu E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Buscar em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar Isso começou a martelar aqui dentro E de repente surgiu a ideia Não sei de onde De fazer escola de ministros E a escola de ministros Representava para mim Não só um sacrifício financeiro De arcar com a mensalidade E quando você está perto de casar Você não pensa mais por um É por dois Então eram duas mensalidades Não somente isso Significava abrir mão Daquela noite livre Que eu teria para desenvolver alguma coisa Para buscar um recurso extra Por causa que as noites As aulas são à noite Tem livros para resumir Amém Então eu trabalhava de manhã Estudava à tarde E vice-versa Às vezes Oscilava E ia fazer escola de ministros de noite Eu e ela Mas eu tinha aquilo no meu coração Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Cumprimento de princípio Buscar em primeiro lugar Resultado As demais coisas Serão acrescentadas Aleluia Mas parece que quando você se posiciona em Deus E com o princípio de Tenta de toda forma Né Te balançar Te abalar de alguma forma E logo de cara Quando a gente foi fazer a inscrição Da escola de ministros Eu e ela Eu fiz a minha Tudo ok Quando ela foi fazer a dela Deu uma inconsistência lá O que aconteceu? Ela tinha feito o rema Fazia um bom tempo Só que o segundo ano dela Um mantenedor Tinha ficado responsável Por manter ela Mas após aquele período Valeu meu irmão Mas o mantenedor Só tinha pagado um ano E o outro ano Tinha ficado em aberto Ou seja Ela se formou Mas o segundo ano Todo dia estava em aberto As mensalidades E aí o pessoal disse Olha Infelizmente isso aqui Ficou em aberto Você só pode fazer A escola de ministros Com essa dívida quitada Aleluia E aquilo foi Como um baque Naquele momento Mas eu tinha aquela consciência Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Não importa o tamanho Não importa a quantidade Não importa o valor Serão acrescentadas E a gente foi pra cima Eram duas mensalidades E todo um ano Retroativo de rema Que a gente foi pagando Que a gente foi cumprindo O princípio E eu lembro que Nas primeiras aulas Da escola de ministros Numa bênção Recebendo a palavra E veio no meu coração Uma inspiração Da parte do Espírito Deus disse pra mim assim Meu filho Você precisa de um resultado Sobrenatural Correto? E eu Sim senhor Eu preciso de um milagre Realmente Porque a gente Queria casar esse ano 2019 Isso foi em 2018 Eu disse Senhor eu preciso de um resultado Sobrenatural E ele disse Se você quer um resultado Sobrenatural Tenha atitudes Sobrenaturais Aleluia Foi muito bonito na hora Eu pensei até Em postar no Facebook Essa frase Mas sabe No meu coração Surgiu uma ideia Que eu sei que veio dele Sabe aquela ideia Que você fica tentando Relutar com Deus Mas você sabe Que nasceu no coração de Deus Qual era a ideia? Pra mim gente Eu estou falando De uma experiência pessoal Ele disse Sempre que se manifestar Uma oportunidade De ofertar Vá lá e oferte Independente da oportunidade Vá lá e dê o que você tem na hora Aleluia Aleluia E eu relutei um pouco Com aquilo Porque eu sabia Que seria um desafio Mas eu me comprometi Com Deus Sempre que se manifestar Essa oportunidade Eu vou lá E vou ofertar Aleluia E sabe Meu irmão No início Foi doloroso Eu nunca vi Tanta oferta Aparecer na minha frente Só na escola de ministro São quatro módulos Por mês Então Ao final de cada módulo Eles passam Um salvo Se você quiser ofertar Na vida do professor E pra mim Não tinha negócio De se quiser não Apareceu Oferta Mais uma vez Algo pessoal Que aconteceu comigo Amém Eu decidi fazer isso Aleluia Na escola de ministros Na igreja E de repente Aparecia um irmão Não sei de onde Mandava uma mensagem João Eu queria ajudar aqui Pra pagar a mensalidade De fulano Ô meu irmão Vamos embora Tinha vezes Que eu estava Com dinheiro contado Pra honrar um compromisso No outro dia E de repente Aparecia aquela oferta Eu ia lá Com o coração na mão Eu não vou mentir Mas eu ia lá E cumpria O que eu me comprometi Com Deus No tempo você vai pegando gosto E houve momentos Que foi de De uma certa Quebra de paradigma Pra mim Eu lembro que teve um momento Eu sempre fui muito organizado Eu faço administração Eu gosto dessa área E eu sempre fui de controlar Minhas finanças E eu tinha Minha planilha Pessoal financeira Onde tudo que era entrada Eu registrava Tudo que era saída Eu registrava O que era entrada Eu colocava na coluna Verdinha Entrada E saída Vermelhinho Saída Quantos sabem Que naturalmente falando Uma oferta É uma saída De recurso Não é verdade? Naturalmente falando Então as minhas ofertas Ficaram lá Registradas na coluna vermelha E quando eu comecei A fazer isso Eu comecei a perceber Que os saldos Ao final do mês Ficavam toda vez negativos O vermelhinho O vermelhinho lá Do tamanho do mundo E o verdinho desse tamanho E o diabo começou A atacar meus pensamentos Dizendo Olha aí Qual é o resultado? E aí? E aí? Está valendo a pena? E na mesma hora O Espírito Santo Falou dentro de mim Ei Por que você está computando Como vermelho Ou como negativo Uma oferta? Eu disse Senhor É uma planilha natural A oferta é uma saída Então eu boto lá Vermelhinho E ele disse Meu filho Se você é nova criatura Até a tua planilha Tem que ser sobrenatural Porque oferta Não é saída Oferta é semente Oferta é investimento Meu irmão Aleluia E eu passei as ofertas Tudo para o lado de cá Na mesma hora Ficou tudo tão bonito E eu estou brincando Com isso Mas isso foi mudando A minha mentalidade Porque imagina Eu dava a oferta E ficava lembrando Eita Como está lá A saída Ou seja A oferta Era sempre algo Negativo para mim Mas quando eu comecei A mudar a mentalidade Não Oferta é semente É investimento E vai multiplicar A 30, a 60 E a 100 por 1 Mudança de mentalidade Porque prosperidade Não está aqui não Não está na conta bancária Está aqui ó Aleluia Mentalidade próspera Vai gerar um resultado Meu irmão Não só financeiro Mas prosperidade Ela invade todas as esferas Se trata de uma caminhada Bem sucedida Um homem próspero É um homem habilitado Por Deus Para suprir as demandas As necessidades Da humanidade Diga comigo Eu sou próspero Aleluia Você é habilitado Por Deus Para suprir demandas Da humanidade Do teu próximo Aleluia E teve um dia E teve um dia Que eu não esqueço Jamais Que foi realmente Um momento Que o negócio Mudou para mim Eu fui chamado Para ministrar Numa cidadezinha Chamada Itabaiana Lá perto de Campina Grande Eu fui Eu só tinha no bolso Dinheiro para colocar combustível No carro Eu peguei Coloquei o dinheiro Para botar combustível E fui Para Itabaiana Ministrar lá E eu lembro Que eu cheguei lá Teve louvor A 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 Eu precisava Ser fiel Mas eu não tinha Nada no bolso Eu lembro que na mesma hora Eu olhei para a minha camisa De botão E eu comecei a pensar Qual seria o botão Menos perceptível Para o povo ver Que estava faltando E eu escolhi lá Um botão Não sei nem se o povo Percebeu depois Mas eu arranquei o botão Coloquei lá na salva Aleluia Pense num botão Para multiplicar A trinta, a sessenta E a cem por um Ei meu filho Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E daí pra frente Minha mentalidade mudou Meu irmão Eu comecei a me alegrar Cada vez mais Com aquelas sementes Aleluia E tudo Que o homem plantar Certamente 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 Colherá E antes do meio do ano Começou a surgir ideias Propósitos Coisas novas A gente teve a ideia Daqueles produtos lá Que você está vendo Artigos personalizados E hoje nós temos uma loja A gente funciona de forma virtual Fornecemos brindes Para o JPN Para a conferência de mulheres Para outros eventos da igreja Para eventos de outras empresas Lá de Campina Grande De região Aleluia E na hora parecia um tiro no escuro E empreender Mesmo sem ter tanto tempo Mas eu e ela A gente pegou junto E as coisas começaram a acontecer Porque meu irmão O trabalho dignifica o homem Aleluia Ei Deus não trabalha com vagabundo Não Com preguiçoso Não meu irmão Mas você coloca uma coisa no coração E você parte para cima Deus vai pegar junto de você As coisas tem que acontecer Porque você é um homem Uma mulher próspera E cumprimento de princípio E submissão ao processo Não tem erro Vai dar resultado Começou a aparecer clientes Logo no início A gente começou A trabalhar Já começou a aparecer clientes De lugares que a gente menos esperava De repente Um menino de João Pessoa Liga Que um doutor Lá de João Pessoa De odontologia Ligou para ela E queria umas canecas Logo a primeira remessa A gente fez Bem umas 100 canecas para ele As coisas foram fluindo O recurso começou a entrar Não somente isso Eu lembro que Eu sempre fui muito curioso Acerca de bolsa de valores De investimento E começou a vir Algumas estratégias Da parte de Deus Eu sei que foi o Espiritismo Santo Para investir em algumas coisas Meu irmão Teve um investimento Que eu fiz Que ele multiplicou Não foi 10% Não foi 40% Não foi 50% Não foi 100% Não foi 200% Não foi 300% Não foi 400% Não foi 500% Foram 800% Aleluia Aleluia Ei meu irmão O Espírito do Senhor Ele está dentro de você Para te dar estratégia Para te dar ideias Esse investimento Pagou metade Da minha festa de casamento Glória a Deus Aleluia 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 Começou a surgir A oportunidade De ministrar Em alguns lugares E o povo olhava Para mim E de alguma forma Via Uma oportunidade De ofertar Na minha vida Meu irmão Quando você Cumpre o princípio E se submete ao processo Um grande alvo Das bênçãos de Deus Fica aqui marcado Nas tuas costas Não dá para correr não Você corre E as bênçãos Te seguem Aleluia E pessoas Que eu nem esperava Começaram a se levantar E rapaz Eu senti vontade De ofertar isso Na tua vida E as coisas Foram chegando Aleluia E eu lembro Que no final do ano Eu fiz questão De envergonhar o diabo Eu fiz o seguinte Eu peguei E fiz o cálculo De todo O recurso Que a gente Que eu e minha noiva Tínhamos levantado Aquele ano Sendo obedientes a Deus Se submetendo Aos princípios E processos O valor era X Eu fiz depois a conta De quanto eu teria Se eu não tivesse Obedecido a Deus Se eu tivesse Simplesmente Guardado tudo Retido tudo Não tivesse feito escola Não tivesse feito nada Não tivesse ofertado Tinha um valor lá Oh aleluia Meu irmão O valor Do cumprimento de princípio Não foi uma Não foi duas Não foi três Não foi quatro Foi cinco Vezes Mais Do que aquele valor Aleluia Aleluia E a Bíblia diz Que é a trinta A sessenta E a cem por um Então eu estou só em cinco Ainda vou chegar nos trinta Aleluia Ei meu irmão Deus tem algo Ao teu respeito Você só precisa Cumprir o princípio E se submeter ao processo Porque ele é fiel E vai acontecer Aleluia E hoje meu irmão A gente está com a data Marcada dia sete de setembro O dia da independência Olha aí Dia sete de setembro Eu vou estar lá com ela Me casando Para a honra E glória de Deus Glória a Deus Em todo esse processo Até o processo Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Aleluia 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 Tem muito mais testemunho No meio disso tudo Eu estou encurtando a história Eu lembro que As primeiras vezes Que eu fui chamado Para lugares Que eu tinha que ir de avião Ai Jesus Eu não sabia andar direito de avião Porque eu tinha ido com os pais Mas com os pais Você só pega na mão E vai andando E vai Fluindo Mas quando eu viajei a primeira vez Sozinho de avião Para ministrar em determinado lugar Eu lembro Misericórdia Eu fui meu irmão Com um travesseiro E com um lençol Ai Jesus Para o aeroporto Com um travesseiro e lençol Eu entrei no avião Eu percebi que ninguém tinha Travesseiro e lençol Né Porque geralmente em ônibus O pessoal usa mais né Eu gosto do meu travesseiro E do meu lençol Então eu passei aquela vergonha E eu lembro que Em uma dessas viagens Eu fui para Brasília E eu acostumado Com um aeroporto pequenininho Quando eu cheguei em Brasília O aeroporto maior Tamanho do mundo Maior que Sei lá Enorme, enorme E eu cheguei lá E o rapaz que ia me pegar Ligou para mim João, estás aonde? Rapaz, acabei de descer Eu estou aqui no portão 7 Né, vi o nome assim Aí ele disse Tá bom Então eu vou atrás de tu Aí sentei lá Fiquei esperando Então não demorar Aí ele ligou de novo Rapaz, tu estás aonde mesmo? Não, macho Portão 7 De frente aqui ao McDonald's Aqui eu estou vendo o McDonald's Tem o Bob's aqui Ele disse Tá bom Vou procurar mais um pouquinho Ele rodou, rodou Meu irmão, foi umas meia hora A gente desencontrando Aí ele ligou para mim De novo Né, a terceira vez Diz João Tu saiu do desembarque? Aí eu Porque quando você entra Nesses aeroportos grandes Tem o desembarque Que é Sei lá Parece um shopping Aí você caminha, caminha Sai do desembarque Para entrar na área comum Né, o desembarque É só para quem está chegando De viagem E eu sei que passou Ele está aqui, tem surgindo Eu só glorifico a Deus Porque dele Por meio dele E para ele E para ele são todas as coisas Aleluia Aleluia Seja fiel, meu irmão Cumpra o princípio Se submeta ao processo E as coisas vão acontecer Vão acontecer Aleluia Jovem, Deus te deu um chamado Deus te deu identidade Te deu um propósito Estamos vivendo um momento Propício para você avançar Mas lembra Tem que cumprir princípio Tem que se submeter ao processo E deixar Deus trabalhar na tua vida Eu acordei com uma música no meu coração E hoje eu estou um pouco ousado Eu vou cantar bem rapidinho Ela diz assim É meu, somente meu Todo o trabalho E o meu trabalho É descansar em ti Oh, aleluia Entrega nas mãos de Deus, meu irmão Descansa Descansa em Deus Que as coisas vão fluir As coisas vão acontecer O trabalho é dele Enquanto você trabalha na obra Ele trabalha por você Oh, aleluia Você pode ficar de pé nesse momento Glória a Deus Aados Dois Aos Aos Da